Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Roger e hoje eu vou falar sobre um vegetal que suas folhas e flores são comestíveis. Interessante, né? E a gente as visitei no quintal da gente e não sabe desse benefício, olha que bacana. Bom, nós vamos falar da cucurbita moschata, que todo mundo conhece como abóbora, mas eu vou falar especialmente da flor e das flores da abóbora. Bom, as suas flores elas são amarelas, eu vou colocando as fotinhos aí, eu vou falando, vocês vão acompanhando, que elas podem ser refogadas, você pode usar recheada com carne, você pode rechear com queijo e legumes, aí vai da sua criatividade, né? Da sua interação com a cozinha. Empanadas também, você pode empanar, é muito gostosa, use sempre óleo também, óleo de coco, que é bem importante, você pode colocar nas saladas e também omelete, fazer omeletes, fazer suco e chás. E eu tenho uma prática de fazer o chá das folhas e das flores. Ou às vezes eu bato no liquidificador, ou deixo bem batido e bebo, ou senão eu couro e tomo aquele líquido do suco, certo? Que é água filtrada. De preferência, a pH acima de 7. Então, vai de cada um. Bom, as suas folhas, elas são utilizadas em sopas, refogadas e saladas também, que são deliciosas e tem muita coisa boa para a gente, muita informação boa. Além de ser punk, o que seria punk, Roger? Plantas alimentícias não convencionais. As convencionais a gente encontra no mercado, na feira e essas plantas, esse ritual de a gente utilizar a flor e a folha vem lá de trás. E isso ficou para trás, ficou uma prática que não é utilizada hoje em dia. Mas nós precisamos voltar, porque tem muitas plantas no nosso quintal que têm excelentes vitaminas, minerais e são medicinais, a gente não sabe, a gente acha que é erva daninha. Bom, a flor nós podemos encontrar, e folhas também, podemos encontrar muita fibra, fibra e ferro e cálcio. O cálcio necessário do nosso dia, a gente consegue ingerir através dessas folhas e dessas flores, que é o que supra o nosso organismo. Além de fósforo, riboflavina, vitamina A com grande propriedade, vitamina C com grande propriedade, além dos complexos B, que nós também precisamos para o nosso organismo. Bom, quais são os benefícios para o nosso querido organismo? Essa flor, chamada abóbora, ela apresenta muita riqueza de fibras e água inclusa, que ajuda na melhoria dos nossos intestinos. Ajuda em uma série de fatores. Além de melhorar o seu intestino, eliminar gases, melhorar o bolo fecal e aí você consegue ter um processo regular do seu organismo, nos seus intestinos. Além de melhorar a nossa diabetes, baixar, equilibrar e melhorar, trabalhar em conjunto com o pâncreas, nós temos também uma melhoria do colesterol ruim do nosso organismo, também fazendo aquele equilíbrio, trazendo aquele equilíbrio para nós. Além de também trazer como preventivo em relação ao câncer coloretal. Então, nós temos um preventivo nessa base, aumentando a nossa imunidade por causa das suas baixas calorias. Por quê? Porque a flor, tanto a flor quanto a folha, ela tem baixas calorias e ela também traz uma sensação de saciedade. Quando você come pouco, porque assim, você comer uma folha é muito leve, você comer uma flor da abóbora é muito leve, mas ela traz um teor de saciedade e você não quer comer mais. Então, esses pratos, né, que eu vou colocar aí nas informações do vídeo, alguns pratos que são feitos com esses dois elementos, a folha e a flor, que são maravilhosos. Quem sabe um dia eu vou ter uma cozinha igual a Ana Maria Braga, eu vou poder fazer esses pratos para vocês em tempo real, vai ser bem legal, né? Fazer uma live assim vai ser bem bacana. Bom, além disso, nós temos também uma melhoria da contratibilidade muscular, né? A melhoria de contratibilidade muscular com que a gente possa ter melhor respiração no músculo e melhor resultado e melhor resposta. Olha que bacana! Além de coagulação sanguínea, melhorar a sua coagulação sanguínea, se você tem esse problema. Além da gente também tratar uma osteoporose, melhorar a nossa parte óssea, porque o cálcio que ela nos oferece supri o dia, como eu disse. Ajudando nesse processo de desenvolvimento ósseo, evitar uma osteoporose, um problema de queda, de fratura, dente mole, dente fraco, então a gente ajuda bastante também nesse processo. Além da visão, nós temos melhoria na visão, eliminando muitas coisas. Retinopatia diabética, catarata e aí vai. Bom, ela também tem um teor assim de melhoria na sua parte hormonal, que a gente melhora as funções sexuais. Não que ela seja liberada para libido, para dar uma melhorada, que nem a catuaba, nó de cachorro, marapuama, não. Ela também tem um pequeno teor, ela melhora. Quer dizer, ela equipara, organiza e arruma a parte hormonal. E aquelas funções chatas da mulher no mês também dá uma melhorada. TP ele dá uma melhorada, fogacho dá uma melhorada. Então, para você ver, dá uma equilibrada no organismo. Poxa, que bacana, né? As folhas e as flores fazerem isso. Não são práticas, a gente pode ter no nosso quintal. Pois é. É isso aí. Antifedante, graças a Deus. Imunológica, graças a Deus. As suas enzimas reprimidoras. Porque assim, né? Tem enzimas fantásticas, que nem a folha da acerola. Tem enzimas maravilhosas para te emagrecer com rapidez. Tem um vídeo aí no canal. E também, as folhas e flores da abóbora, elas fazem um reparo enzimático, melhorando o timonizando, evitando o câncer, eliminando o câncer do seu organismo, aumentando os glóbulos brancos e aí vai. E melhorando a parte digestória. Se você comeu demais, toma um suquinho de flor e folhas, que aí você melhora. Ou se não, faça um prato com uma das duas ou as duas, assim como você desejar, e uma alimentação um pouco mais pesada. E aí você equilibra. Então, você faz um equilíbrio. Gordura com folhas, com flores. Olha que bacana. Vai da sua criatividade culinária, vai do seu desejo na cozinha e vai da sua intuição e criatividade. Olha que bacana isso. Contraindicações, Roger. Contraindicações, por ser uma planta punk, alimentícia, que a gente pode comer ela à vontade, ela é natural, ela está disponível, não tem processo relacionado a isso. Não foi comprovado uma característica negativa, uma toxicidade, porque ela é comestível. Certo? Porque a gente come abóbora, né? A gente faz doce de abóbora e tudo mais. Por que não comer a folha e por que não alimentar-se da flor? Mesma função. Perfeito. Não tem. A não ser a alergia do vegetal, certo? Da abóbora. Se você tem alergia, esse processo amarelo, abóbora, né? De cor de abóbora. Se você tem esse processo, então é melhor você evitar. Raro. Não conheço ninguém que tenha esse problema. Mas tudo bem. Bom, aí no canal eu vou deixar a receita com flores, receita com folhas, bem práticas, bem suculentas. Eu achei suculentas até demais. Eu já sou mais natureba. Tem muitas coisas aí na receita que eu não uso, que eu não coloco. Mas eu achei legal, por que não, né? A gente estimular as pessoas a utilizarem flores que têm condições de serem utilizadas com segurança e folhas de vegetais que a gente pode utilizar com segurança. Que a gente descarta, deixa secar no quintal e nem imagina que tudo isso é maravilhoso para o nosso organismo. Gratidão, queridos. Cucurpita, mochata, certo? Utilizamos, agradecemos e até o próximo vídeo. Namastê. 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 Namastê.